Eu nem ia comentar essa notícia, mas como tanta gente está me mandando ela, eu acho que vale a pena fazer um vídeo. Aqui, o homem compra 27 dólares em bitcoins e 4 anos depois eles valem quase 1 milhão de dólares. Isso aqui não me surpreende. Por quê? Porque é algo que eu já venho falando nos últimos vídeos. No caso, a história desse norueguês aqui, Christopher Cocker, ele comprou em 2009 27 dólares em bitcoins, comprou cerca de 5 mil bitcoins. E aí, 4 anos depois, ou seja, em 2013, quando teve aquele aumento significativo do valor do bitcoin, ele descobriu que ele tinha quase 1 milhão de dólares. O resultado, ele comprou um apartamento e a notícia está se espalhando rapidamente. Ou seja, é interessante porque é o que eu venho falando há um tempo e muitas pessoas são céticas, fazem piadas, não acreditam, mas isso aí é a teoria comprovada na prática. O que eu falo está correto. Eu sei que está correto. Teoricamente, o bitcoin atende aos critérios da Escola Austríaca de Economia. Ele é uma moeda limitada, no máximo 21 milhões de bitcoins, divisível em 2 quadrilhões de unidades atômicas. ele não pode ser falsificado e pode ser enviado para qualquer lugar do mundo em instantes. É até interessante para os parceiros do Google, quanto tempo vocês demoram para receber o pagamento do Google. Em cerca de 5 dias, às vezes uma semana, o bitcoin você receberia em instantes. Então é muito melhor. Então eu quero explicar para vocês, seguindo o gráfico aqui, como é que isso é possível. As pessoas ficam impressionadas e isso é o valor de um exemplo prático, porque eu posso fazer mil vídeos explicando a teoria e ninguém acreditar, mas quando tem um exemplo prático, as pessoas ficam de queixo caído. Mas não é para se impressionar. Isso aqui é previsível. Então, por exemplo, aqui eu só tenho até 2011, mas em 2009, quando o bitcoin começou, não tinha valor nenhum. Depois foi tendo valor no nível de centavos, depois foi aumentando. Então essa época aqui era não só bom em 2009, e depois era não só muito fácil minerar, porque a dificuldade era baixa, conforme o tempo a dificuldade vai aumentando, como também era bem mais barato para você comprar. Tanto é que ele comprou em 2009 5 mil bitcoins com apenas 27 dólares. Hoje, se você for comprar 5 mil bitcoins, é só fazer a multiplicação. Está cerca de mais ou menos 480 reais ou 500 reais, então faça as contas para você ver quanto você gastaria. Então, aí, ou seja, com o tempo, chegou em dezembro de 2012. Aqui, eu lembro que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre bitcoin, estava valendo cerca de 13 dólares, mais ou menos. E aí, em 2013, teve essa subida aqui. Isso aqui foi motivado principalmente por aquela crise lá do Chipre, que eles estavam ameaçando meter a mão no dinheiro lá dos poupadores lá do Chipre, de quem tinha conta lá. E muitos críticos aí do bitcoin adoram usar esse evento aqui para falar que a moeda é muito volátil e não merece crédito. Mas eles não entendem que isso aqui, um dos motivos dele ter subido a 266 dólares e caído, é por deficiência da própria bolsa, dessa bolsa do Japão, MTGOX, que até então era a mais popular, hoje ela já está um pouco decadente, já está sendo superada por várias outras, mas ela não aguentou o número de requisições. E o lag, o atraso, foi tão grande que gerou um monte de vendas, assim, pânico. E aí despencou o preço. A pessoa achou que ia perder muito, e falou, melhor eu perder com um pouco de prejuízo do que muito. E aí foi aquele famoso panic sell, a venda de pânico, ou baseado no pânico. Então tá, mas ninguém fala depois como que ele se manteve praticamente assim, constante, com variações bem menores, e agora subindo. Agora está subindo por quê? Porque os chineses estão comprando muito Bitcoin. O Baidu, que seria o Google da China, anunciou que vai aceitar Bitcoin para alguns dos seus serviços. Mas enfim, tem o interesse aí da China, isso é claro, e se a gente pode comprovar que eles estão realmente, as bolsas da China estão movimentando muito. Então isso fez o valor subir. De novo, repetindo, Bitcoin não depende de bolsa nenhuma, não depende de site nenhum, não depende de nada. O Bitcoin pode existir sem nenhum site, sem ninguém. É descentralizado, como eu falei, não depende de banco central, de nada. Então tá. Aí você fala, bom, então, qual é a boa notícia, então, já que você comentou o caso desse norueguês, que ele sirva de exemplo aí, para mostrar na prática por que vale a pena comprar Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin não é só para investimento, ele é uma moeda de troca, mas ele também é um investimento. É isso que você tem que entender. Então, a boa notícia é que você pode repetir isso que ele fez, em outra proporção, mas pode. Hoje, o Bitcoin está cerca de 210 dólares. Aqui no Brasil, quase 500 reais. Aí você fala, mas como é que eu vou comprar um Bitcoin? Não tenho 500 reais. Você pode comprar fração de Bitcoin. Você pode comprar 10 reais de Bitcoin, 20 reais de Bitcoin, o quanto você quiser. Entendeu? Mesmo que você seja cético, compra lá, então, que seja, compra 50 reais de Bitcoin e deixa lá e vê o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu desafio aqui alguém voltar daqui a 5 ou 10 anos e mostrar que eu estou errado, porque esse vídeo vai ficar aqui para sempre. Então, eu estou desafiando os céticos a me provarem que eu estou errado no futuro. Quem comprar hoje vai se dar muito bem no futuro. Quem não comprar hoje vai se arrepender profundamente. Não foi por falta de aviso, porque eu estou cansado de avisar. Então, no Brasil, como é que você compra Bitcoin? Eu vou te mostrar os meios mais fáceis. Por exemplo, você pode usar as bolsas. Tem o Bitcoin to you, que é uma das bolsas que você pode usar para comprar. Tem o mercado Bitcoin, que ele também trabalha com Litecoin. Olha lá. Aqui ele mostra a cotação. Também você pode comprar. Tem o Bitification. Essa aqui é menor, mas também dá para você comprar. Tem o local Bitcoins, que esse aqui, a ideia seria você comprar direto com alguém, mas nada impede que você faça essa transação inteiramente pela internet ou, enfim, ou através de banco. Tem um sistema de scroll, que a gente chama de scroll, que é como se fosse um mercado pago. Você envia o dinheiro, a pessoa só vai receber depois que ela cumprir a sua obrigação de mandar os Bitcoins. Enfim, tudo isso, você não só pode comprar, como vender Bitcoins também. Entendeu? deixar claro aí que os Bitcoins não são um caminho só de uma via. Muita gente fala assim, ah, mas como é que eu vou comprar não sei o que com Bitcoin? Se você precisar de reais, você vende Bitcoin. Agora, o ideal no futuro é que todo mundo trabalhe com Bitcoins e aceite Bitcoins. Isso vai acontecer gradualmente. Ninguém vai ser forçado a aceitar Bitcoins, mas a pessoa vai usar Bitcoins porque ela vai ver que é uma vantagem. Ou seja, é algo extremamente voluntário. E essa é a beleza do Bitcoin. E uma outra opção aqui é o Bitstamp, que essa aqui é da Europa. E ela aceita depósito via alguns bancos, se não me engano, boleto também. E você pode comprar lá. Então, você tem que comparar as taxas e ver qual compensa mais e fazer aí a sua compra. Enfim, é a dica que eu estou dando. Os fatos estão aí. Esse tipo de notícia vai acontecer cada vez mais. Isso aqui não é novidade nenhuma. Então, pessoal, sejam inteligentes, sejam espertos. O Bitcoin, ele é um sucesso por quê? Não é porque ele foi a primeira moeda digital descentralizada. Isso também, ele tem um mérito técnico, mas o principal motivo do sucesso do Bitcoin é porque ele segue a teoria da escola austríaca de economia. Ele não é uma moeda que vai ser inflacionada para sempre, como os governos estão fazendo. imprimindo moeda, inflacionando. O verdadeiro significado de inflação é a expansão da oferta monetária. Isso aí o Brasil faz muito. Os Estados Unidos também. Então, eles desvalorizam as suas próprias moedas. O Bitcoin é o contrário. Ele vai ter essa, digamos assim, a gente pode chamar de uma pequena inflação até completar 21 milhões de Bitcoins e depois acabou. É só aquilo. Ou seja, é algo que se você não vai gerar mais Bitcoins depois de 21 milhões, então, o valor dele vai ser cada vez maior. Isso é ótimo para todos. Isso é excelente para a economia e excelente para quem tem. Porque ele incentiva a poupança, que é o que a gente precisa para a economia. Ao contrário, hoje o governo não incentiva a poupança. Ele incentiva que você gaste, que você se divide, que você pegue crédito, enfim, gerando mais e mais inflação. Então, é isso. Esse é o motivo do sucesso do Bitcoin e esse é o meu vídeo comentando essa notícia e por que você deve comprar Bitcoin. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu respondo e eu esclareço qualquer dúvida que vocês tiverem, porque esse é o assunto mais importante hoje. Inclusive, um recado, para todos esses aí que protestam, esses aí que adoram arrebentar tudo, a melhor forma de protesto e talvez o maior ativista de todos os tempos foi o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Isso é ativismo de verdade. É ativismo que não usa coerção, usa inteligência. E o Bitcoin tem um poder enorme de tirar o poder do Estado e devolver o poder para você. Porque você não vai ter que depender mais de banco, de nada. você é dono da sua renda, você é o seu banco. E ponto final. Isso devolve o poder para o indivíduo. Isso aí é extremamente revolucionário e eu fico impressionado que muita gente não percebeu. Quando cair a ficha dessas pessoas, elas vão falar, caramba, por que eu fui tão burro de não ouvir o que o Daniel Fraga falou? Mas é isso aí, eu vou continuar falando. Então, boa sorte e compre bitcoins e invista e já deixar claro para quem quer saber, 95% até mais do que eu tenho está em bitcoin. Tamanha confiança que eu tenho em bitcoin, só para você ter uma ideia. Ah, e outra informação que eu já falei em outro vídeo, mas faço questão de repetir. Olha essa previsão do valor bitcoin no futuro. Não é que seja 300 dólares, 500 dólares ou 1.000 dólares, vai chegar a 100.000 dólares, quem sabe até 1.000.000 de dólares por bitcoin. Por isso que eu falei, dá para repetir o que esse norueguês fez, basta você comprar hoje. Então, a escolha é sua, o futuro depende das suas escolhas no presente.